E aí pessoal, boa noite! Então eu queria desejar aí o Feliz Natal de 2021 Uma feliz passagem para 2022 Esse ano foi um ano muito difícil Um ano que um grupo de esquerdistas tentou destruir o DPL Mas nós resistimos, nós brigamos e nós vencemos E agora, 2022 vai ser um ano para a gente voltar As nossas pautas, pautas da ciência, pautas da tecnologia Da inovação, da cultura e etc Então esse vídeo é só mesmo para dar uma energizada na galera Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Hermes Eu fui um dos criadores do DPL Fui o primeiro presidente da instituição É isso aí pessoal, que Deus esteja com todos nós E aí